Fala galera, fazer aqui um box aqui dessa bomba que eu comprei, uma bomba tipo caneta Eu já abri ela, já testei, botei de volta na caixa só pra fazer aqui uma demonstração de como ela vem na embalagem É uma bomba de um CV, tipo caneta Ela vem dentro aqui de um... vem bem embalada dentro desse componente aqui, tipo um papelão É bem alta, acho que aqui dá 1,20m mais ou menos Eu já testei ela, já liguei A saída de água dela é de cano de 32 É 3.600 litros por hora Como o meu tanque ali é 85.000 litros, dá pra encher o meu tanque em 24 horas Só que eu vou... o meu poço talvez não tenha essa vazão toda, né? Pra não secar o poço Eu vou ter que ligar ela, tipo assim, durante 2 horas Aí depois esperar 1 hora o poço encher mais pra poder ligar mais 2 horas E respeitando a vazão do poço até encher o tanque O tanque é 85.000 litros Ela custou... Saiu pra mim na faixa de quase 1.000 reais Porque eu paguei o frete, né? Paguei o frete dela, foi na loja do mecânico Empresa Thermaco, que entregou Veio muito bem embalado, produto de boa qualidade É... 2 anos de garantia Tá aqui no selo dela, cadê? Ela tem um selo aqui que... Nele mostra a garantia dela, né? Veio os papelzinhos da garantia também De todas que eu consultei Essa era a única que dava 2 anos de garantia Tá aí, 24 meses As outras, tinha umas que davam 3 meses Tinha outras que davam 6 meses de garantia E tinha outras que davam 1 ano de garantia Aí eu fui nessa daqui Se ela dá 2 anos de garantia Não deve ser ruim, né? Que uma empresa pra dar só 3 meses de garantia numa bomba É porque não se garante Na confiança do produto que tá entregando, né? Então, pra uma empresa dar 2 anos de garantia Ela deve produzir aí Um produto com boa qualidade Então, fui nessa daqui Vou colocar no poço aí pra... Pra tá enchendo o tanque Quando tiver lá funcionando aí Eu gravo outro vídeo pra vocês Valeu!